Tô aqui na Clínica Slim, onde você cuida aí dos seus cabelos e cuida de verdade. Quando a gente fala de saúde capilar, a gente fala de Clínica Slim. Gi, o que a gente tá fazendo? A gente não, né? A Gi tá fazendo hoje aqui. Bom, essa é uma das etapas do tratamento, né? Obviamente não são todos os casos que há necessidade dessa etapa. Esse é o vapor de ozônio, que é muito usado pra quem tem caspa, ceborreia, dermatite. O que a gente entende? Ah, entendi. São doenças que têm um processo de descamação no couro, no couro cabeludo, fica muito sensibilizado. E ele tem um resultado maravilhoso. O couro cabeludo seco também pode ser usado. Então é pra tratamento mesmo, é um vapor com ozônio. Legal. É importante a gente falar de que cada caso vocês avaliam e vê a necessidade de cada etapa, de cada procedimento, né? Não é igual pra todo mundo, né? Não, não é. Obviamente tem alguns que chega muito próximo um tratamento do outro, por problemas serem parecidos. Mas normalmente nós avaliamos caso a caso e direcionamos o tratamento de acordo com a necessidade de cada um. Legal. E pra você saber qual é a sua necessidade, você tem que vir aqui e fazer uma avaliação com a Gisele. E aí ela vai dizer pra você certinho qual vai ser aí as etapas que você vai usar. Tem os shampoos também que ela indica que ela tem aqui pra cada tipo aí de situação. Gente, vale super a pena, viu? Vamos passar o contato, Gi? Vamos. O nosso telefone é o 3406-6556 e o WhatsApp é o 98737-3066. É isso aí. A saúde dos seus cabelos. Saúde! É aqui na Clínica Slim.